Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje é um daqueles dias que só dá vontade de comer, só que como eu já falei pra vocês em outros vídeos, não dá pra gente já ficar jacando em plena segunda-feira ou em plena semana, a gente tem que ter os dias certos pra comer umas besteirinhas. Então, hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre alimentação e reeducação alimentar. Eu vou tentar mostrar pra vocês que, na real, se alimentar bem não é caro, como dizem por aí, tipo, ah, eu não compro produtos naturais nem nada disso porque é muito caro e não vale a pena, tipo, eu sou pobre, eu não tenho condições. Quem faz a reeducação alimentar essas coisas é gente rico. Não, gente, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo que dá sim pra você comprar produtos naturais, mais saudáveis e bem em conta, bem no preço que você iria pagar num produto bem... que faz mal pra sua saúde. Então, se você quer saber o que eu comprei, aonde eu comprei, continua assistindo esse vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu não sei como que é aí onde vocês moram, mas aqui no meu bairro parece que os mercados são tipo assim, ah, é? Você quer se alimentar bem? Você quer ter uma vida saudável? Então, peraí, eles colocam o dobro do preço. Tipo, um açúcar convencional aqui onde eu moro é o quê? Dois e pouco, no máximo três reais. O açúcar demerara já vai, tipo, pra sete reais. Então, é muito absurdo. Cacau em pó, então, nem se fala. Cacau em pó é tipo ouro. É coisa de uma caixinha de duzentas gramas, que vocês conhecem bem, que vende por aí. É coisa de onze, doze, treze reais. Quando você achar por nove, você já acha que tá na promoção e é duzentas gramas. Então, já faz um tempo que eu tava na pesquisa de lugares que vendem alimentos saudáveis e mais em conta, e aí eu fiquei sabendo que próximo, assim, nos bairros próximos da minha casa, tinha lojas de produtos naturais. Então, um belo dia eu resolvi ir lá e conferir. Gente, eu fui com a minha amiga, Kaline. Gente, parecia que eu tava numa doceria. Sabe quando você tá na doceria e você... Uma padaria, você vê aquele monte de doce maravilhoso e fica alucinada? Eu fiquei desse jeito em uma loja de produtos naturais. E aí, eu vou... Aí, no dia eu tava sem dinheiro e eu não comprei nada. Só que essa semana eu peguei e resolvi dar uma passadinha lá com um dinheirinho. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá e os preços de cada coisa, pra vocês verem que vale a pena você procurar uma casa de produtos naturais aí onde você mora, que eu tenho certeza que vai valer a pena o preço, tá bom? Então, bora conferir o que eu comprei nessa loja de produtos naturais. Bom, gente, então bora lá começar. Eu tô com os produtos aqui próximo do chão, mas não tá no chão, tá? É pra mim poder estar mostrando pra vocês. O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é esse amendoim, ó. Lá, gente, nessa casa de produtos naturais que eu fui, tudo vende por grama, o que é muito bom. Porque se você quiser comprar só 100 gramas pra provar, vamos supor que você queira comprar farinha de coco e você nunca provou, você não sabe se é bom. Se você quer comprar só 100 gramas pra ver se é bom, você compra 100 gramas, tá? Então, tudo praticamente eu comprei 300 gramas e teve coisa que eu comprei a mais. Isso aqui é um amendoim sem sal e sem pele. Eu não sei se vai estar dando pra ver. Eu paguei R$2,90, olha, gente, espero que esteja dando pra ver. R$2,90 em 326 gramas. Sabe, gente, é muito barato. Tipo assim, ó, aqui tá marcando pra mim que o quilo, um quilo desse amendoim custa R$8,90. Não tenho nem o que falar, né, gente? E aí vem a dada de validade, ele vale até 1 do 5 de 2018. Então, quer dizer que eu posso armazenar esse amendoim até maio do ano que vem. Então, tipo assim, ó, vale muito a pena. Eu tô querendo fazer pasta de amendoim, por isso que eu comprei. Se vocês quiserem ver como que faz pasta de amendoim, deixa um comentário aqui no canal que eu vou mostrar pra vocês. Mas, gente, olha isso. R$2,90. É muito barato e pasta de amendoim é uma delícia. E se vocês quiserem, eu faço vídeo que é muito bom. Agora vamos ver o próximo item. Bom, gente, o próximo item que eu comprei era uma coisa que eu queria comprar muito, porque eu vejo mó galera falando que é mais saudável e tudo mais. E é o quê? É o sal rosa do Himalaia. Olha aqui, gente. Eu comprei 500 gramas, aqui tem 510. E tem esse aqui que já é assim, que é já salzinho. E tem um que é uns grãozinhos. Daí você escolhe qual que você quer. O preço é praticamente o mesmo, tá? Eu comprei 510 gramas e eu paguei R$7,00. Olha isso. R$7,14. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu nem tirei da embalagem ainda pra mostrar, ó. E eu comprei 510 gramas. Olha isso, gente. É muito sal. Tá? Por ser um sal saudável, gente, tá muito barato. Sério. Se você comprar 100 gramas aí em qualquer lugar, vai ser muito, 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 muito mais caro. Então, super valeu a pena. E esse quantidade de sal, gente, você vai usar muito tempo, né? Pelo amor de Deus, ó. Muito barato, né? Uma outra coisa que eu comprei, que é uma coisa que eu consumo demais, demais, demais. Eu não sei se vocês gostam, mas eu amo. É granola, ó. A minha granola que eu tinha aqui em casa tinha acabado. E eu costumo pagar nela no mercado uns R$22,00, R$23,00 e um quilo. Lá eu paguei R$18,00 nessa daqui, ó. Ela veio um quilo. E o mais legal é que ela é artesanal. Ela tem ingredientes 100% naturais, ó. Ela é dessa marca aqui, que é a Grampic. Granola artesanal. Vou falar pra vocês o que que tem nela, ó. Ela tem flocos de aveia, germem de trigo, gengelim, liaça, coco, castanha do Pará, uva passa, açúcar mascavo, sal marinho, óleo vegetal. Ela tem tudo isso aqui dentro, gente. Então, tipo assim, uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu ouvi isso de uma nutricionista e desde então eu sigo. Todos os alimentos que você comprar, mesmo que seja industrializado, por aí que eu vou espirrar. Desculpa, gente. Mesmo que seja industrializado, tente procurar alimentos que você olha na composição deles, ingredientes, e você consiga reproduzir na sua casa. Se na lista de ingredientes tiver algum nome que você não identifica, que você não sabe o que que é, quase certeza que vai ser algum conservante pro produto durar mais tempo, ou ele vai ser algum tipo de aditivo de sabor, alguma coisa que não é saudável. Então, tenta dar uma fugida desses alimentos ou tenta consumir com menos frequência. Então, geralmente, até granola. Você pode ver que tem muita granola que tem uns nomes, assim, de uma substância que a gente sabe o que que é. Então, procure granolas com menos de açúcar possível, menos de aditivos de conservantes possível, tá? Então, eu comprei esse pacotão e eu paguei R$18,00 e eu como muita granola com banana e iogurte natural. Eu adoro. Outra coisa que eu comprei... Gente, eu só comprei coisinhas pra mim provar, tá? Sem tirar que lá tinha óleo de coco, mel 100%, assim, sem nada de aditivos e tal. Todos os tipos de farinha que vocês imaginarem. Farinha de coco, de linhaça, de não sei o que. Gente, tinha tudo. É porque faltava dinheiro, né? Porque eu fiquei alucinada, mas eu quis trazer coisas pra mim provar. E aí, como eu sempre vou estar indo lá agora, aí aos poucos eu vou lá e vou comprando mais coisas. Então, se vocês quiserem mais vídeos sobre minhas compras de produtos naturais, assim, que eu compro nesses lugares, é só vocês pedirem aqui nos comentários que toda vez que eu comprar... Eu sempre vou comprar, assim, em quantidades, né? Aí, toda vez que eu for lá comprar coisas, eu vim aqui e mostro pra vocês o que eu comprei e o preço de quanto eu paguei também, pra quem sabe vocês acharem o bairro de vocês, tá? Essa coisa aqui que eu comprei é uma coisa que eu gosto muito de comer, mas eu sei que é industrializado e tem muito açúcar e que faz mal e tudo mais. Então, eu cortei da minha lista de alimentação. E quando eu cheguei lá, eu vi esse produto. Então, eu falei, hum, vou comprar pra mim provar. Nada mais é do que sucrilho, gente, cornflakes. Cornflakes, vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas é aquele da Nestlé que tem leite condensado e é muito bom. E aí, eu vi esse cornflakes light. Achei interessante, falei, como assim light? Aí, ela falou que é porque ele é um sucrilho natural e ele tem uma pouca quantidade de açúcar e o açúcar ainda que eles usam é um açúcar saudável. Então, eu comprei 212 gramas e eu paguei... É porque aqui, gente, eu já comi, tá? Comi bastante, né? 2,10. Gente, fala sério, ele veio mais ou menos aqui, ó, cheio. É que eu já comi, mas ele... Olha, gente, é tudo isso aqui, ó. Veio mais ou menos aqui. 2,10, gente. Dá pra acreditar? Não dá pra acreditar, sabe? E o quilo, se eu quisesse comprar um quilo desses sucrilhos, ia sair por R$9,90. Tipo, meu... É muito barato, gente. É muito barato, eu não tenho nem o que falar. E, claro, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu também fui atrás de cacau em pó. Porque, de verdade, eu acho um absurdo o preço que a gente paga no cacau em pó no mercado. Então, tipo assim, não dá pra pagar, é muito caro. E eu tava até conversando com a minha amiga esses dias, ela falou que no atacadão ela pagou R$8 numa caixinha. Mas a caixinha vem 200 gramas. Gente, eu, de verdade, eu acho muito caro você pagar R$8, 10, 12, 15 reais no cacau em pó. Então, eu fui na loja de produtos naturais, na verdade, atrás do cacau em pó 100%. E eu achei, olha aqui, ó. Eu comprei 300 gramas. 300 gramas, gente. Dá pra comprar no mundo. Mas, tipo, eu quis provar pra ver se é o mesmo gosto, se é bom, gente. E é a mesma coisa. Na verdade, eu acho que é até melhor do que o cacau da caixinha. Ele é mais forte, eu acho. Eu gosto de coisa com gosto de cacau mais amargo. Eu não gosto de coisa muito doce, me enjoa. Então, eu amei o gosto dele, tá? Ó, cacau em pó. Eu comprei 300 gramas certinho. E sabe quanto que deu? 300 gramas, gente. Vem mais do que naquela caixinha que você paga R$15, 12, 13, 10 reais. Foi R$4,80. Gente, fala sério, dá pra acreditar? R$4,80, 300 gramas de cacau. É muito barato, gente. É muito, muito, muito barato. Por isso que eu falo pra vocês, corra atrás que vale a pena. E eu vou usar muito esse cacau. E agora eu achei o lugar pra comprar meu cacau. E por último, mas não menos importante, é porque, gente, o meu marido já comeu tudo praticamente. Então, dá até vergonha de mostrar porque eu comprei isso tem dois dias e ele já comeu tudo. Eu também, nessa onda dos sucrilhos que a gente gosta, eu vi que lá tinha um chocobol. Só que o chocobol deles é 100% com cacau. Não é esse chocobol com açúcar e achocolatado. É um chocobol com cacau. Então, ele é docinho, mas ele não é tão doce porque tem cacau. E eu comprei também... Eu comprei 200 gramas, que eu queria ver se era bom, né? E o meu marido já comeu tudo, gente, ó. Aqui dá até menos de 100, tá? Porque ele já comeu. E eu paguei R$2,88. Gente, é muito barato, né? Onde você vai pagar 200 gramas de sucrilhos R$2,88, né? E aqui tá falando que o quilo dele, um pacotão assim cheio, daria R$13,60. Mas, gente, olha isso, vale muito a pena. E a próxima vez eu já vou comprar... Se eu não comprar já o pacotão pro Diego, porque ele amou e ele amou mesmo, ele comeu muito, eu vou comprar pelo menos 500 gramas, que ele adorou. E foi só R$2,88, gente. Foi muito barato. Tudo aqui valeu muito a pena. Assim, gente, no total, comprando todas essas coisas, eu gastei R$38. Peraí que eu vou pegar pra vocês verem R$38. Olha, gente, tudo isso... Tá ficando pra vocês verem? Ó, tudo isso aqui, R$38. E olha que um monte de coisa que eu já comi, já tô comendo, já tem uns dois dias e tal. Mas, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que é muito, muito, muito barato. E super vale a pena, gente. Então, se alguém falar pra você que Ah, não, é muito difícil. Não é difícil. Basta você querer e procurar uma loja de produtos naturais perto de você, tá bom? E é isso, gente, tá bom? Peraí que eu vou guardar essas coisas aqui. Bom, gente, então esse é o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Que vocês possam se inspirar pra ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Busque isso, gente, pro dia a dia de vocês. Que eu garanto que faz toda a diferença. Tanto no seu corpo, quanto na sua saúde, quanto na sua saúde futura. Porque a gente tem que pensar, sim, no futuro. Porque você comendo bem hoje e fazendo atividade física e tudo mais vai refletir muito no seu futuro. Então, corra atrás disso pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E se você quiser ver as minhas próximas compras de produtos naturais, porque eu tô querendo comprar muitas farinhas que eu não acho no meu bairro. Tipo, nunca que eu vou achar aqui farinha de coco, farinha de linhaço. Eu acho farinha integral. E olha lá, e ainda é o olho na cara. Então, eu tô querendo comprar meu açúcar demerara lá. Eu vou ver quanto que é, porque eu também não vi o preço. Então, se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, escreve aqui, que eu mostro no próximo vídeo, tá bom? Porque a açúcar demerara aqui, no meu bairro, gente, é R$7, mas eu só tomo açúcar demerara, eu e meu marido. Então, eu acabo pagando isso, né? Então, eu quero ver se lá é mais barato do que aqui no mercado. Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus. Me falem aqui embaixo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau!